Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo você vai aprender a configurar uma câmera IP Wi-Fi de qualquer marca em um DVR da Intelbras. Nesse vídeo eu estou considerando que você já tem a câmera configurada no aplicativo dela e o DVR esteja conectado na mesma rede que a câmera está conectada. Vamos lá? Primeiramente você tem que ir lá no menu principal do DVR, você vai colocar lá sua senha ou desbloqueio e vai aqui no lado esquerdo na opção de câmera. Abrendo a nova janela você vem em modo de operação e aqui embaixo você tem que ativar as câmeras IPs adicionais. Alguns DVR, se for mais antigo, não tem essa função e você consegue já habilitar diretamente aqui no canal, selecionando a câmera que você quer. Nesse caso eu vou ativar os canais IPs, vou dar um OK e o equipamento vai reiniciar. Após o DVR ter reiniciado, você vai voltar lá no menu principal, você vai voltar na opção de câmera e lá em modo de operação, você vai habilitar quantas câmeras você deseja conectar no Wi-Fi. Nesse caso, o meu DVR para 4 câmeras, ele ganhou uma opção de IP adicional. Vou deixar ela, clicar em aplicar. Agora você pode também estar clicando no botão direito e vindo aqui em dispositivo remoto ou então voltando no menu principal, na opção de câmera, aqui tem a opção também em dispositivo remoto. Você vai clicar. Caindo nessa tela, você vai clicar aqui em buscar. Se a câmera estiver conectada no mesmo Wi-Fi que o DVR está conectado, você vai perceber que vai aparecer um número de IP que é referente àquela câmera que você está adicionando. Você vai selecionar ela e clicar em adicionar. Ela vai vir para essa opção de baixo com status vermelho. Você clica aqui em editar e aqui na opção de senha, você vai colocar a senha que você configurou a sua câmera. Essa senha é da câmera, não é aquela senha que você digita quando você entra com o e-mail e com a senha no seu aplicativo. Então basta digitar a senha. Após digitar a senha, é só clicar em salvar. Você repara que o status ficou verde. Agora é só você clicar com o botão direito e selecionar todas as câmeras. Vou mostrar todo o mosaico. Pronto, a câmera foi adicionada, como vocês podem ver. E aí pessoal, foi fácil? Se ficou alguma dúvida, comente. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.